Eu vou tratar nesse vídeo de uma matéria interessante, que é a infraestrutura de hardware que está por trás de alguns fenômenos digitais que a gente vê, por exemplo, em redes sociais. Eu começo por uma matéria do site RUC, do portal RUC, espero estar pronunciando corretamente o nome do portal, que traz os registros fotográficos de uma fazenda de cliques, ou melhor, de um conjunto de fazendas de cliques, em particular no sudeste asiático. E aí a gente pode ver como é que esses ambientes se organizam. Há uma quantidade enorme de dispositivos celulares, os IPs são variáveis, e portanto cada equipamento individual pode, do ponto de vista digital, equivaler até 20 equipamentos. Eles passam o dia com robozinhos trabalhando, dando cliques em postagens, no sentido de fazê-las, por exemplo, ganhar algum tipo de viralidade, ou então produzir ataques contra conteúdos que foram disseminados em redes sociais e coisas desta natureza. Dá para ver que a rigor, ou dá para entender que esses procedimentos estão orientados por práticas mercantis, visem, em sentido estrito, ou seja, a quem esteja comprando, seja a popularidade de uma publicação, seja o ataque a ela, e portanto tudo isso está no contexto de uma atividade mercantil regular, competitiva, e que visa, no final das contas, alguma forma de lucro, ainda que esse lucro possa ser, angariar, por exemplo, notoriedade. Então essas aqui são as fazendas de cliques, e elas estão vinculadas em particular nas redes sociais. Um outro tipo de evento é o da mineração de dados ligado às criptomoedas. Então a mesma coisa, é um site diferente, no caso é o ASX, e o que se nota é a disposição, a disponibilidade de uma série de equipamentos também, que estão dedicados fundamentalmente em grandes ambientes aqui, a fazer a prospecção de dados e identificar oportunidades no mercado de criptomoedas. Eu quero, ao fazer esse vídeo, chamar a atenção para esse fato interessante, ou seja, o de que grande parte do que a gente pensa ser o decorrer de um fenômeno de certa forma natural, em que a opinião pública se movimenta dentro das redes sociais, ou dentro de tendências mercadológicas, na verdade é coisa produzida, produzida intencionalmente, e com orçamento para atingir essa finalidade. E, portanto, essa constatação obriga a gente a pensar em várias coisas. Uma delas é sobre o que a gente está fazendo dentro das redes sociais e como a gente se deixa informar ou influenciar por elas. Porque muitas vezes o que a gente pensa ser uma tendência que envolve uma população, um grupamento de pessoas refletindo sobre um determinado fenômeno em um certo sentido, não passa da conveniência de alguém que tenha dinheiro o suficiente para poder influenciar na formação da opinião pública. Fica aqui a dúvida, o lembrete, o apontamento, e é para cada qual pensar e ver como é que se localiza nessa situação. Deixo para vocês um grande abraço e espero que a gente se encontre e uma outra oportunidade aqui no canal para falar daquilo que está rolando por aí, seja na mídia nacional ou internacional.